Parabéns pra você, com muita data querida, com muita felicidade, com muitos anos de vida. Parabéns pra você, com muita data querida, com muita felicidade, com muitos anos de vida. Parabéns pra você, com muita felicidade, com muita felicidade, com muitos anos de vida. Parabéns pra você, com muita felicidade, com muita felicidade, com muita felicidade, com muitos anos de vida. Agora nós somos amores, amém Vem, 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 vem Pão Zé, pão Zé, pão Zé, pão Zé, pão Zé, pão Zé, pão Zé O tigre para campeão, é nossa alegria, onde é nossa paixão O clube da massa levanta a taça, onze garotos ermelindo, é pura raça O tigre da zona leste na febre, é mil grau de amarelo e preto É firmeza total, na moral, no sapatinho pintou o carpeão Na fó pra Kaiser irmão, é nóis na fita ladrão, né não No domingão, faça chuva ou faça sol, de janeiro a janeiro, é só samba e futebol Na humildade todo mundo é bem-vindo, favela O morro lá do leste é ermelindo, se souber chegar na família pra somar A torcida vai cantar, batucada começar, se liga aí, ver, irmão, cê demorou Vem todo mundo com um grito de gol na batida, do rap na garganta do povão É o clube da massa, segura a bronca no refrão O clube da massa sabe qual que é, é onde garotos você pode levar a pé Sempre faz a gente gritar é campeão, é nossa alegria, onde é nossa paixão O clube da massa sabe qual que é, é onde garotos você pode levar a pé Sempre faz a gente gritar é campeão, é nossa alegria, onde é nossa paixão Onze garotos, onze guerreiros, não importa o placar, é festa o dia inteiro Faz o rateio, compra a carne e a cerveja, não demora sangue bom, pega meu copo e despeja Porque aqui eu vou ficar até umas horas, comentando com os irmão bate-bola Cê viu que defesa maluco, mas que golaço, e lá se vai mais um time pro espaço Diretoria, nota 10 tá em casa, rapaziada com a bola mete braça Aonde for, família tem valor, comunidade de ermelim do Matarazzo que chegou É o terror, da firma eu também sou, da zona leste vem o grito, dá-lhe uns garotos É o terror, da firma eu também sou, da zona leste vem o grito, dá-lhe uns garotos Camisa 10, põe a bola no chão, e no meio da turbulência vem com a solução Da fase ruim, você tira a lição, e ganha o jogo de virada na racina A determinação, que a chuva não deixou de cair, e fez até o vidro embaçar E mesmo assim eu não deixei de seguir, e muito menos de acreditar Reflete as minhas atitudes, o meu apetite, tô pra vencer e sei que 19 não é 20 Eu faço o meu e quero que todos os brother conquiste, enquanto a mente maquinando o plano seguinte Uma vez desacreditarão do nosso time, hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time, hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Camisa 10, põe a bola no chão, e no meio da turbulência vem com a solução Da fase ruim, você tira a lição, e ganha o jogo de virada na racina A determinação, que a chuva não deixou de cair, e fez até o vidro embaçar E mesmo assim eu não deixei de seguir, e muito menos de acreditar Reflete as minhas atitudes, o meu apetite, tô pra vencer e sei que 19 não é 20 Eu faço o meu e quero que todos os brother conquiste, enquanto a mente maquinando o plano seguinte Uma vez desacreditarão do nosso time, hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time, hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time, hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Uma vez desacreditarão do nosso time, hoje o elevo tá montado, cada um com seu cavalo e as madame implorando no convite Amém, 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 amém.